Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Mábio, de Biologia, do nosso pré-ENEM legal do estado do Acre. E hoje eu volto com vocês para falar um pouco mais sobre ecologia. Vocês vão perceber que eu vou começar a aula falando um pouquinho das plantas. Ei, professor, ecologia ou plantas? O que as plantas fazem de interessante para a manutenção dessa biodiversidade, para a manutenção dessa ecologia? É a fotossíntese. Para a manutenção da vida, é a fotossíntese. Por quê? Porque as plantas fazendo fotossíntese, elas estão produzindo matéria orgânica, produzindo matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. E estão passando para nós, que respiramos aerobicamente, o oxigênio. Ok? Então, as plantas são fundamentais para a manutenção da vida na Terra, para a manutenção da biodiversidade. E vamos lembrar um pouquinho também das nossas algas. Algas são as maiores produtoras de oxigênio atmosférico da Terra. Mas só que hoje nós não vamos falar sobre algas, vamos falar sobre plantas. E isso é conteúdo também de ecologia. Lembrando ainda mais que as plantas são os produtores. Quem produz matéria orgânica são os produtores, fazendo a fotossíntese. Ok? Vamos começar então? Vamos lá. Diz assim, uma charge. Ok, brotinho. Isso é uma flor já crescida, que está conversando com um brotinho ali desenvolvendo. Ok, brotinho. Acabou a preguiça. Agora sou a sua personal trainer. O brotinho está ali sem falar nada e ele vai acabar no monólogo. Primeiro, rostinho para luz, todo trabalhado na fotossíntese. Não esqueçam, as plantas fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento. E também o nosso alimento. Aí a florzinha fala para o brotinho. Segundo, independente do que aconteça, cresça, desenvolva-se e floresça sempre. É mais ou menos assim. Cresça e apareça, né? E terceiro, começou uma chuva, né? Lembre-se de que não está sozinho neste mundo estranho. Então, as plantas estão aí sempre juntas, né? Tomara, tomara que elas permaneçam juntas para o nosso bem. Então, questão Resolvenem. Lá, material, sistema Farias Brito, página 62, lá da questão 22, diz assim, as plantas, em sua fase de crescimento, necessitam de grande quantidade de carbono. De onde será que as plantas tiram carbono? É da atmosfera. Dióxido de carbono, liberado na atmosfera. Então, tá. Sequestrado esse carbono, né? É, pela fotossíntese, para a produção de biomassa. Biomassa é a matéria orgânica que vai favorecer, que vai alimentar todos os seres heterótrofos. E aí vamos lá para o comando da questão. O sequestro de carbono pelas plantas, ele é aumentado. Bom, eu vou parar por aqui e vou para a próxima informação. Fotossíntese e respiração. Vocês já ouviram falar que não se deve deixar uma plantinha dentro do quarto? Porque a vovó disse que, durante a noite, as plantas respiram e vão tirar o oxigênio que está disponível para você lá dentro do seu quarto. Isso é verdade? É, é verdade. Porém, as plantas, além de respirar, elas também fazem fotossíntese. E quando elas fazem fotossíntese, elas liberam o O2. Mas, ocorre que essa liberação de O2 vai acontecer principalmente durante a luz. Então, durante a presença de luz, durante o dia, ok? Então, durante o momento em que a planta está sob a luz, ela está fazendo fotossíntese. No momento em que a planta deixa de receber essa luz, ela então diminui a sua taxa fotossintética. Diminui drasticamente. Porém, durante todo o dia, a planta respira. Respira do mesmo jeito. Está só que no momento da luz, ou com a presença de luz, ela está produzindo oxigênio e consumindo oxigênio e quando está lá sem a luz, durante a noite, né? Ela não está liberando mais esse oxigênio, mas ela continua consumindo oxigênio. Aí, então, a vovó não estava errada. Então, não é bom deixar uma plantinha num quarto. Mas isso é só se esse quarto for hermeticamente fechado, se não houver nenhuma entrada de fornecimento de ar para dentro desse quarto. Então, não se preocupe muito com isso, não. Mas só que não vá fazer do seu quarto uma floresta, ok? Seria até interessante, mas só que não. Então, pessoal, fotossíntese e respiração são dois processos que são distintos e as plantas fazem os dois, tá? Como é que é a fotossíntese? A planta, então, absorve o dióxido de carbono. Repara aqui, dióxido de carbono entrando. E ela também absorve água, tá? Pelas raízes, a planta vai absorver água. Dióxido de carbono e água vão reagir e essa reação vai garantir que haja a liberação de oxigênio para a atmosfera. Isso é fotossíntese, ok? Onde é que acontece a fotossíntese, professor? Isso acontece nas folhas ou então acontece nas partes verdes do vegetal. Mas nas células existe uma organela específica para essa fotossíntese, que se chama cloroplasto. Então, está aqui o cloroplasto descrito para vocês, representado aqui para vocês. Tudo bem? E a respiração? Afinal de contas, nós temos um versus aqui. Respiração versus fotossíntese. E a respiração? Como é que é a respiração? Tanto as plantas quanto todos os seres vivos, eles vão, durante a respiração aeróbica, absorver o dióxido de carbono. Lembrem da historinha que eu acabei de contar para vocês. Durante todo o dia a planta vai respirar, tá? Aqui ele está colocando só como se ele estivesse respirando só à noite. Não, ela respira durante o dia e durante a noite. A fotossíntese é que vai acontecer principalmente com a liberação de oxigênio durante o dia. E aí, olha só. A planta, então, voltemos para a respiração. A planta absorve o oxigênio e aí esse oxigênio é consumido e é liberado água e também é liberado água e também é liberado dióxido de carbono. Então, está saindo o dióxido de carbono. Só uma correçãozinha aqui é que essa água representada aqui embaixo, ela não está saindo. Eu vou apagar isso aqui. Ela está, na verdade, entrando aqui. Ela vai sair aqui. Só que não está representado isso para vocês. Tudo bem? A água vai sair aqui. Em que processo mesmo? Durante, pelos estômatos, estômatos são aberturas presentes nas folhas. Vai haver liberação de oxigênio, oxigênio vaporizado, desculpa, água vaporizada. E eles, então, vão, os estômatos, se abrir também para a entrada de dióxido de carbono. Ok? Isso já para a fotossíntese. Bom, respiração celular. Acontece aonde, hein, professor? A respiração celular vai acontecer nas mitocôndrias. Ok até aí? Tá entendido? Vocês conseguem perceber que respiração e fotossíntese são processos que são contrários um ao outro? E as plantas, elas tanto fazem respiração quanto fazem fotossíntese. E nós, professor, nós só fazemos a respiração. Nós não produzimos o oxigênio. Nós só consumimos esse oxigênio. E nós precisamos do produto da fotossíntese, que é a glicose, que é a matéria orgânica. Ok até aí? Bom, vamos adiante. Voltemos para a questão. A questão, então, diz assim. As plantas em sua fase de crescimento necessitam de grande quantidade de carbono. Perfeito. Sequestrado pela fotossíntese para a produção de biomassa. Legal. Comando da questão. O que nós temos? O sequestro de carbono pelas plantas é aumentado. Reciclando papel? Não, não está sequestrando nada. Está guardando ali, mas nada de sequestrar. E assim, até que está sequestrando. Mas aí já não são as plantas que estão fazendo isso. Somos nós, humanos. Então, letra A, fora. Está fora. Letra B. O sequestro de carbono pelas plantas é aumentado. Mantendo intactas as florestas nativas. Opa, isso aí seria legal, né? Mas ali intactas elas vão acabar, que vão entrar num clímax e que nem vão sequestrar mais tanto carbono. Ok? Opa, então vou tirar essa aqui também. Letra C. Se a floresta foi derrubada, se eu fizer um replantio das áreas degradadas, eu vou então estar sequestrando carbono aos montes, porque essa vegetação vai crescer. Opa, essa parece que é a correta. Vou deixar aí só um pontinho aí para... Letra D. Evitando a queima de madeira e de áreas das florestas, o sequestro de carbono das plantas é aumentado. Só porque eu vou evitar a queima? Não. Não só isso. O sequestro de carbono é aumentado. Substituindo a madeira de bens duráveis por materiais alternativos, não vai ter aumento não por isso. Ok? Resposta correta, então, letra... O que vocês anotaram aí, hein? Veja aí. Letra... Letra C. Ok, pessoal? Próxima. Vamos adiante. Essa próxima questão é uma questão do Enem. Enem 2022. Lembrem que eu estou tirando questões do caderno do Enem amarelo. Questão 104, página 6 lá. E aqui ele fala da extinção de espécies. Eu queria que vocês prestassem atenção assim, espécies exóticas, extinção de espécies, redução da biodiversidade. Legal. O que é extinção de espécies? É quando há uma diminuição da biodiversidade. Ok? Nossa onça, onça pintada, ela está em risco de extinção. O lobo-guará está em risco de extinção. O que são espécies exóticas? São espécies que são trazidas de um local que não tem nada a ver com esse aqui, por exemplo, para cá. Então, eu vou trazer uma espécie lá. Eu lembro aqui de um caso na Austrália. E, vixe, eu fui para longe. Austrália, terra distante. Então, fui para longe, Austrália. Os agricultores na Austrália estavam tendo problema com gafanhotos. Os gafanhotos estavam acabando com a plantação deles e, de repente, eles fizeram o seguinte, tiveram a ideia de trazer o sapo africano para a Austrália. Chegando lá na Austrália, esse sapo africano, ele acabou com os gafanhotos. Que beleza! Tudo de bom! Tudo de bom! Maravilha! Porém, os sapos africanos não têm predadores naturais na Austrália. E eles, então, tornaram-se uma praga lá na Austrália. Isso também aconteceu aqui na época da colonização do Brasil com os búfalos. Bom, isso aí é outra história. Tudo bem? Então, búfalos aqui, sapo africano lá na Austrália, essas são espécies exóticas. E aqui tem uma espécie exótica também. Falaram aqui na questão. Mas eu já leio ela toda. Redução de biodiversidade diminua a quantidade de espécie de ser vivo em um ecossistema. Vou passar um pouquinho. E aí nós vamos fazer assim. Os índios, caçando na floresta, perfeito. E aí, tem assim. Em menos de 40 anos, o mundo perdeu, isso é informação para nós, 30% da sua biodiversidade nos países tropicais. Brasil. Contudo, a queda foi muito maior. Atingiu 60% da fauna em flora. Então, nos países tropicais, essa coisa de perder 30% só foi maior, foi o dobro. E aí, o índio antes estava lá pescando. Hoje em dia, depois, ele não tem mais nem esse rio que ele estava pescando. E ele está vivendo num lixão. Isso é uma realidade. Uma triste realidade. Voltemos para a questão. Agora eu vou ler a questão toda com vocês. A extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator maximizador, aumentador desse processo. A jaqueira, olha a jaqueira aí. Antocarpus heterophilus, isso é o nome científico da jaqueira, é uma árvore originária da Índia. Olha aí, a nossa jaca é originária lá da Índia. Então, ela é uma espécie exótica aqui. E de regiões do sudeste asiático, que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Casos como dessa árvore podem provocar redução da biodiversidade. Pois elas, vai lá, uma espécie exótica pode diminuir a biodiversidade. Por quê? Ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original? Eu fico com essa aí, hein? De primeira. Mas vamos ver, vamos ver as outras. Estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos? Não, não tem relação com biodiversidade. Letra C. alteram os nichos ecológicos? Espera aí, o que é um nicho ecológico? É o que cada ser vivo faz lá onde ele está vivendo. Ok? É a profissão do ser vivo. Então, alteram os nichos a redução, a implantação de uma espécie exótica? Alteram os nichos e aumentam o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente? Nem sempre pode ser que essa espécie exótica altere, mas que diminua essa possibilidade. Não aumente. Está fora. Letra D. Apresenta alta taxa de reprodução e se mantém com o número de indivíduos superior à capacidade. Não. Não, 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 não. Então, letra E. Diminuem a relação de competição entre os polinizadores e facilitam a ação de dispessores de sementes de espécies nativas. Também não. Não há a relação de uma espécie exótica que seja boa com todas aquelas espécies de dispessores de uma determinada região. Resposta correta, então, letra A. Ok, pessoal. Tudo bem. Vamos para mais uma questão. Diz assim. Prova Enem 2016. Caderno amarelo. Página 17. Questão 50. Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam, geralmente, diminuição da biodiversidade, ou da sua diversidade, e perda da sua estabilidade. E, nessa questão, eu queria que vocês prestassem atenção na sucessional, sucessão ecológica. O que é a sucessão ecológica? Eu vou direto para ela. Recordando. Está escrito incorreto aí, mas recordando. Está o professor que colocou alguma coisa assim, incorreta. O que é a sucessão ecológica, pessoal? É a vida que vai sucedendo a outra. Ou seja, sequência de alterações graduais na comunidade de um ecossistema. Comunidade é representada por várias espécies que estão em um determinado ambiente. E, ao mesmo tempo, ela pode ser a sucessão primária ou secundária. Quando é que ela é primária? Quando nunca tinha ocorrido vida ali e, de repente, aparece vida. Ou seja, de um ambiente estéreo, tornou-se um ambiente fértil. Secundária é quando tinha vida, aconteceu algo natural, ou então provocado pelo homem, e, de repente, essa vida se escasseou e surgiu uma outra vida depois. A tendência é que aumenta a biomassa, aumenta a biodiversidade, as teias tornam-se mais complexas e a taxa fotossintética e respiratória se iguala. Seguida por espécies pioneiras até chegar na espécie clímax. A sucessão ocorre até que se estabeleça essa comunidade clímax. Ok? Vamos adiante. Vamos para a questão. Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam, geralmente, diminuição da sua diversidade e perda da sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas, sistemas agroflorestais, pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional. E, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada. Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola. Esse é o comando da questão. Pois, substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas? Não tem relação. Letra B, intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas? Não. Letra C, promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica? Opa, pode ser. Letra D, favorece a dispersão de sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais? Não. Cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras? Também não. Resposta correta, letra C. Pessoal, por hoje, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui.